Imagens ao vivo do estádio metropolitano em Madrid, daqui a pouquinho bola rolando, boa noite! Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Atlético de Madrid e Bay Leverkusen. Estreia na fase de grupos da UEFA Champions League. É uma pilha de ansiedade que deve estar correndo entre os jogadores e comissões técnicas. Mas é necessário focar nos três pontos. Confira na tela a escalação do Atlético de Madrid. O Black é o goleiro e Mendes vai para o jogo com o Savic no miolo da defesa. Llorente começa com Carrasco, os dois mais abertos. E lá na frente, dois jogadores comandando o ataque. Caioba, o estádio metropolitano de Madrid tem uma história ligada fortemente ao futebol masculino. Mas está também na história do futebol feminino. Foi aqui em março de 2019 que mais de 60 mil pessoas compareceram para ver o Atlético de Madrid pegar o Barça. Quebrando o recorde da época de público. Num só jogo de futebol feminino entre clubes. A gente escala para você o Bayer Leverkusen. No gol, Radek. Demir Beita é escalado com o Marangues pelo meio. No ataque, apenas um jogador como referência. Rola a bola na UEFA Champions League. Vamos nessa. É o jogo de estreia na fase de grupos. Arangues. Wirtz pega nela. Paulinho. Wirtz. Vai descendo o Leverkusen. Musad Yabi. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem. É um monstro da grande área. Marcos Yorenti. Porta a zaga. Mata o ataque. Mata o ataque. Boa visão. Dá o passe. Mandou para trás. Vem perigo. Koki. Koki. Griezmann. João Félix com a bola. Esse é João Félix. Perde a bola no desarme. Ela sai em escanteio. Bateu no meio da área Joga limpo Joga sério, afasta dali Intervenção pra salvar Na área de defesa Wirtz Jabi Sheik Demirbay Corta o passo e interrompe o ataque Marcos Viorente Desce o Atlético de Madrid para o ataque O Atlético de Madrid Trabalha a bola Cabeça no lugar e bola no chão GOOOOOOOL É do Atlético Era uma bola defensável Era no canto que estava sendo coberto Levou sorte na finalização E está feliz o Simeone Justificado Agora está vencendo o jogo 1 a 0 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Demirbay Demirbay Querem Demirbay Tapsoba Tapsoba Rodrigo 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 Depou Pressionou bem e cortou Afasta mal No final No final não deu em nada Mesmo jogando em casa O time fica menos com a bola Mas vão ganhando a partida Mesmo assim É uma estratégia arriscada Mas até agora O sistema defensivo Não tem deixado eles na mão VIRTS Vai em direção ao gol Retomam a posse E a Nick Carrasco O Atlético de Madrid Vai chegando Pode cruzar dali Chega bem Para mandar o cruzamento Para longe Griezmann com ela Recupera a posse Paulinho Escapa da marcação Vai embora Chega Para desarmar Da área Savic O Atlético de Madrid Trabalha a bola Cabeça no lugar E bola no chão E a Nick Carrasco Ótima Enfiada de bola Gol Para aumentar a diferença São dois de vantagem Agora no placar É o gol da tranquilidade Olha aí o replay Vilani O gol sai depois Dessa enfiada de bola Na medida E daí preferiu Não bater cruzado Guardou no canto Mais próximo mesmo Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande atuação Do seu time E Esportes Informa 2 a 0 No placar Teremos apenas Mais um minutinho Para a bola rolar O corte é bom Intervalo de jogo Por enquanto No placar 2 a 0 Tem toda A segunda etapa Só por vir O Chique não está No seu melhor dia Hoje Caiu Olha aí Quantas finalizações Ele deu Vilani Não é número De quem joga Lá na frente Não Precisa pedir a bola Tentar criar um espaço Até sair mais da área Do jeito que está Não está levando perigo Para o adversário Champions League Com bola rolando Segundo tempo Valendo a primeira rodada Da fase de grupos Carrasco Koki Koki O Atlético de Madrid Perde a bola Erra o passe Pode vir o cruzamento Rouba legal Só a bola E o passe não chega Por pouco É só arremesso Tá a bola de volta Wirtz Com o Dobby Ale O bem da jogada Intercepta Yannick Carrasco Não conseguem Ficar com a bola dominada Paulinho Paulinho Chique Ele cruza para trás E a enfiada Foi forte demais O Atlético de Madrid Pode atacar A beira do campo Toque errado Devolve a bola O que a gente está vendo É o Bayern Leverkusen Com mais posse de bola Mas não está se convertendo Em chances de gol Está faltando Está faltando ousadia Criatividade Fica difícil correr atrás Do empate Assim Vai descendo Vai descendo Vem o contra-ataque Em combate Ele protege Coque com ela Coque João Félix com a bola Preciso Recupera na área De defesa Charles Arangues Arangues Chique Toca bem o Leverkusen Com paciência O placardão ajuda De Birbey Arangues 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 com a bola Recuperam a posse Dá para encaixar O contra-ataque Quero ver Boa bola enfiada Olha o gol Gol Da transição rápida De um time mortal Rápido Rápido Rapidíssimo Amilhão Caio Eles aproveitaram Muito bem Que a defesa Estava meio bagunçada Milani Belo contra-golpe Na hora Eu até achei Que pudesse estar impedido Milani A enfiada de bola Foi na medida E a finalização Foi como Mando o manual Rasteira Colocada Com capricho Vai pintando Do lance Vão encaixando Contra-ataque Perdeu a bola Desperdício Contra-ataque Dali pode mandar Na área Griezmann A bola A bola muda De lado Chique Ótima Enfiada De bola Tocou mal Pegou Linda defesa Caio E tava muito perto Vilani Que defesa Parecia o gol Certo Quarto árbitro Tá levantando a placa Teremos alteração Sai Sabe do peru De jogo Com o 7 João Félix Entrará De lado Com o Miguel Torre Cobrou na área Joga limpo Joga sério Afasta Dali Puro tempo De reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio A bola Já tava em cima Mas ele fechou Muito bem O ângulo Sobe a placa Tem substituição Escanteio Cobras Na área E ele afasta O perigo A bola Vem rolando Numa boa Foi esperto Se antecipou Bem e cortou Toca A defesa Corta Sobra campo Sobra campo Vem o contra-ataque Com organização E talento A bola passa De pé em pé Isso é qualidade O Caio O Caio Vilani Eu adoro Esse estilo De jogo Virx Charles Arangues Cabe o cruzamento Vai sair Pela língua de fundo É só tiro de meta O jogo O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Com a bola de fundo Com a bola de fundo Diaby. Arangues. Jonathan está. Arbitragem indica dois minutos mais de bola rolando. Arangues com a bola. Daí dá para levantar. E o árbitro apita. Três pontos primeiros logo de cara. Largando bem o Atlético de Madrid na UEFA Champions League. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O placar é merecido. Grande estreia deles no grupo. Griezmann acertou um bom jogo, Caio. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória.